Fala pessoal, hoje eu vou fazer o review de um webcam, mas não é essa webcam, é essa webcam aqui da Logitech, vamos lá? Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para fazer o review de uma webcam da Logitech, modelo C902E que, bom, eu recebi ele para teste e me desculpem se eu não estiver olhando para vocês, estiver olhando para baixo porque meu monitor de retorno está aqui embaixo, como vocês podem ver, aqui, aqui ó É assim que eu estou usando essa webcam nos últimos dias, em algumas lives que eu já fiz, aliás, duas lives que eu já fiz eu usei essa webcam e eu queria mostrar aqui para vocês como é a qualidade de uma webcam de alto desempenho, por assim dizer Eu estou aqui no meu quarto de noite, está com a luz no teto e uma luminária direcional aqui só para dar uma corzinha está vendo que está um pouco azul aqui e o áudio que eu estou usando é o áudio dela, inclusive ela tem um áudio estéreo, né? Você consegue perceber aí de que lado... na verdade você não, a pessoa que vai estar conversando com você consegue perceber de qual lado o áudio está vindo, isso é muito legal para ambientes de videoconferência ambientes onde você tem uma família envolvida, para poder assistir, para poder, sei lá, conversar com uma família que está distante e esse tipo de coisa, esse tipo de cenário Fazer um review de uma webcam é complicado porque é difícil definir um público para o comprador de uma webcam porque a maioria dos notebooks hoje em dia já tem webcam, já tem webcam como vocês viram aí a webcam do início do vídeo que é a webcam que eu tenho no meu Dell, né? Mas quando eu comecei a usar essa webcam para fazer as lives principalmente, eu entendi o motivo de tanta gente comprar um webcam a qualidade é sensacional, ela está gravando em Full HD e vocês podem ver esse vídeo em Full HD também mas o mais legal dela é que se você fica mexendo muito, tipo eu, ela tem um ajuste de foco então, olha só esse teste, vou mostrar até aqui no detalhe da câmera para vocês verem o quão perto eu estou dessa câmera olha só, viram que focou a minha mão? Agora eu tiro a minha mão e o foco volta para mim isso é coisa, cara, isso é muito legal, é difícil ter essa performance, né? essa usabilidade com webcam normal de notebook e tudo mais e eu gostei muito dessa webcam, ela fica muito bem posicionada aqui no topo do meu notebook, né? na tela do meu notebook, eu tenho a opção de colocar ela em furação de tripé e, poxa, isso é sensacional além da furação de tripé, eu ainda posso colocar ela em cima da mesa e ajustar aqui vários ângulos para poder se adequar melhor ao meu uso, né? isso aqui é muito legal de usar olha lá, a câmera vendo a câmera e a câmera vendo a câmera é um exception de câmeras aqui, né? mas voltando aqui para o review da Logitech, essa webcam muito legal é bacana ver esse tipo de tecnologia porque, enfim, até pouco tempo atrás, ou pelo menos o que eu tenho de conhecimento webcams eram ruins elas tinham imagens até 640x480 então a qualidade não era tão legal assim enfim, melhorou demais e eu queria trazer essa dica aqui para vocês para vocês comprarem essa webcam aqui da Logitech se vocês, assim, precisarem de uma a Logitech me mandou ela para testes eu agradeço demais aqui a Logitech valeu demais pelo suporte pelo apoio de vocês aqui na produção de conteúdo do canal se vocês tiverem qualquer dúvida deixem aqui nos comentários que a gente vai conversando e tudo mais a gente vai trocando essa ideia aí sobre esse modelo muito legal que a Logitech disponibilizou espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram, dá um like compartilhe o vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal porque 3 vezes por semana tem vídeo aqui sem falta para vocês espero que vocês tenham gostado e que tenha sido vantajoso para vocês que estavam procurando aí por um review da Logitech C902E provavelmente eu estou falando o modelo errado mas vai ter um link aqui na descrição tudo direitinho é isso, eu vou ficando por aqui um grande abraço para você até a próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto